O programa Cisternas foi retomado. É uma iniciativa voltada para atender as famílias do semiárido nordestino e também da Amazônia, que não têm acesso à água e estão inscritas no Cade Único, que reúne os beneficiários dos programas sociais do governo federal. E Roberto, só esse ano vão ser investidos mais de 560 milhões de reais na construção de cisternas para o consumo humano e produção de alimentos. Na comunidade de Catolé do Mosquito, em Mombassa, Ceará, cada família recebeu uma cisterna. Antônio comemora o fim do aperreio por água. Portanto, esse programa das cisternas nas comunidades, nas famílias e o abastimento dos carros pipa é um motivo de muita alegria para todos nós, porque nós sabemos que temos água potável para beber. Com a retomada do programa Cisternas, o governo federal deve investir 562 milhões de reais em 2023 para garantir que famílias do semiárido e da região amazônica tenham acesso regular à água. É um programa muito importante para garantir a permanência dessas famílias no semiárido, no local onde elas moram e fixar e dar condições de vida, melhorias de vida para essas famílias. Dois editais lançados recentemente vão organizar a instalação das cisternas. Um está voltado para fornecimento de água para consumo e para produção de alimentos. O investimento é de 400 milhões de reais. Serão construídas 51.490 cisternas em 10 estados. O outro edital vai contratar sistemas individuais e comunitários de acesso à água para atender 3.700 famílias na Amazônia. Desde que foi criado há 20 anos, o programa Cisternas foi responsável pela instalação de mais de 1.140.000 unidades de armazenamento de água. Para ser contemplada, a família deve estar inscrita no Cadastro Único do Governo Federal. Cada cisterna de 16 mil litros atende uma família de 4 pessoas por 6 meses. Além de fundamental para a manutenção da vida, o acesso regular e facilitado à água muda a vida das pessoas. A partir da chegada das cisternas, há uma melhoria da condição de saúde das famílias, redução das doenças por veiculação hídrica, melhoria da segurança alimentar dessas famílias, aumento da inclusão social produtiva, inclusive no mercado de trabalho formal. Então, o programa realmente tem um potencial de transformação muito grande no local. Obrigado. Obrigado.